e olha quem que é aí olha quem que apareceu aí eu imaginei que se machucasse aquela cobra acabaria atraindo vocês dois que é isso mano que loucura que é isso eu vou lançar toda agonia toda violação possível contra você eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino e sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel é a minha promessa ele salvou sua vida ele tirou tudo de mim e salve salve rapaziada começando aqui mais um vídeo para vocês mas antes de tudo já curte o vídeo aí já se inscreva no canal ativa o sininho de notificações para estar acompanhando sempre os próximos episódios dessa nossa série aqui beleza e bom para quem não assistiu o último episódio no primeiro comentário aí fixado tem o link ou para você que preferir só clicar aqui no card acima rapaziada hoje a gente vai estar dando sequência aqui né porque para quem acompanhou o último episódio tivemos uma luta aí muito cabulosa contra baldo o estranho o filho de freia e hoje estaremos aí dando continuidade porque devemos ir até o templo de ti novamente né não estamos quase cumprindo o nosso objetivo você nunca falou que magni moody tem a ver com o ruim que é jogar as cinzas da mãe pois que ronier caiu sobre tor ninguém na corte conseguia tirar o corpo de pedra de cima dele fora estava acabado cérebro atordoado a respiração fraca mas nenhum homem de odin era forte o bastante para ajudar aí chegam magni e molde dois tampinhos e quando eu era o único olhando eles viraram o cadáver de ronier e libertaram o pai o magni o mais louro ganhou todo credo e isso deixou molde amargo desde aquele dia coisas que vocês já sabem o que é que não conseguiu que não conseguem caminhar mais rápido mano que isso mano a gente matou o baldo os dois filhos de história estão mortos que mais que tem para poder atrapalhar nossa viagem mais nada né a freia falou que vai que vai vingar praticamente não falou com essas palavras que vai vingar o cratos mas ela não gostou da gente ter matado o filho dela mesmo filho dela querendo matar ela mano o filho dela e forcando ela velho a gente salvou ela e ela ainda ficou brava mas enfim é isso vou voltar aqui agora no templo no templo não é não meus manos e a gente vai descobrir quando o que tem lá embaixo acho que o que tem lá embaixo é a cobra né mas enfim vamos subir que é o que a gente tem que fazer subir e aqui é o templo tá vamos abrir se a gente falar rapidinho vai ser nosso melhor trabalho só precisamos de uma ajudinha será que tem alguma coisa aqui nada né nada quem sabe na próxima beleza vamos aqui falar com eles aqui agora lá vamos nós nem acredito que vamos ver os gigantes abram uma passagem para Jotunheim é isso vai em frente ajuste para Jotunheim e vamos para lá provavelmente agora sim eu acho que dá para a gente ir para Jotunheim hein rapaziada reino indisponível Vanahheim Odin impediu acesso a este reino uma runa de viagem nunca funcionará a gente vai ter que passar a gente já pode ir para Muspellin Amasgat Svartafen Helheim Alfheim Njotunheim espaço para viajar é isso minha rapaziada estamos chegando no mundo de Jotunheim estamos chegando no mundo de Jotunheim a cabeça prepare-se ah é peguei tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim não tinha pensado nisso é melhor a gente conversar mais sobre isso não você vai ficar bem pronto pronto agora garoto agora garoto rapaz o portão abriu vamos descobrir vamos descobrir vamos descobrir uma palavrinha só antes de continuar ah lá vem vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento é melhor eu esperar aqui isso é entre você e o menino sim mas se alguém te encontrasse tem os peitos macios e perfeitos de Siv olha vocês conseguiram vocês conseguiram desculpa a gente tinha que ver isso ah não 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 tá bom droga tá bom vai ter que ficar com eles mano eu consigo não não consigo não 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 chegando ao topo da montanha o bagulho doido viu rapaziada muito doido nossa e também não chega nunca né é realmente é que era o topo mais alto que foi para nós não chegar na prela nossa você tá doido pegamos no mundo dos gigantes são os dedos do gigante tô vendo o pico mais alto logo ali chegamos verdade é que enfim chegamos né custou mas chegamos tá maluco tiramos tudo do braço não tenho mais nada a esconder as correntes que mano até que enfim eu descobri que que tinha por baixo dos braços dele eu falo isso rapaziada que eu queria descobrir porque eu nunca joguei nenhum god of war mano esse eu tá sendo o primeiro god of war eu tô l th o o o o Agora dá pra gente continuar Bora, Atreus Vambora Olha Não tem como pegar nenhuma arma Nada, a gente só A única coisa que a gente consegue fazer Nossa, moleque Para Que lugar é esse? Que sobrou deles Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes Que saíram vivos de Midgard? Não são muitos Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo Ele tá anotando? Acho que ele tá anotando Conhecimento adicionado Onde eles estão agora? Anota aí, Atreus Pra nós Atreus anotando Aquele jeito E a gente vai continuar andando Aqui Conhecimento adicionado Vamos ver qual conhecimento é esse? Ixi Boas vindas Nem sei Nem sei Qual que era Rapaziada Acertei errado Tá, eu não sei pra onde a gente tem que ir Aqui É agora É agora Olha O que é isso, cara? Ele botou a mão ali E tudo isso aconteceu O seu machado É a mamãe Olha Ela tá discutindo com os gigantes Ela Conhecia os gigantes É explicado por que ela queria que jogasse as cinzas Somos nós Quando conhecemos a serpente do mundo Mas como? Já era o destino já E a nossa luta com o Baldur Mas isso foi agora Já era tudo destino, mano Espera Eles sabiam tudo o que ia acontecer O dragão na montanha O construtor Rapaz, já era tudo predestinado Isso é a nossa história Não É a sua história Mas O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos A mãe também Ela era uma gigante Eu sou um gigante Ô, louco, mano Tô impressionado Ela nos mandou aqui pra encontrar isso Mas Era só falar a verdade Sua mãe devia ter bons motivos Doideira, hein? Maldo não foi enviado pra me achar Estava atrás dela o tempo todo Sem saber que eram só cinzas Se ela tinha um plano pra nós Eu confio Seja o que for Aliás Ela não errou até hoje Vamos lá Vamos aqui pra frente A história é com o filho dele, né, velho Sim Nós estamos Olha, velho Olha isso, mano O Kratos vai morrer, mano Espalhe as cinzas dela Vambora Olha Olha É da mamãe Ela esteve aqui Cada passo Antes que fosse dado Como se estivesse com a gente O que é isso, mano? Você viu lá A imagem na parede Do Atreus segurando a gente? Maluquice Maluquice Aqui a gente fala pra ele subir Ali é a entrada Olha a mão do gigante Aqui é o pico mais alto É o pico mais alto Olha todos os gigantes aí Esse é o corpo deles, será? É o corpo deles demais Pai Não Vamos fazer juntos Filho Olha isso Mano, muito interessante a história desse jogo Viu Vou falar e vou continuar falando Vou continuar repetindo Eu curti bastante esse jogo Eu te amo, mãe Os gigantes Todos eles se foram Não tem mais nada aqui Loucura Vamos Pronto Cumprimos nosso objetivo De jogar as cinzas Da mãe dele Eu sei que a mamãe era gigante Então eu sou parte gigante E parte deus E parte mortal Certo Acho que só não entendi uma coisa Tem três tipos de sangue Que isso? Meu nome na parede Os gigantes me chamavam de Loki 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 é irmão de Thor, né? É o nome que sua mãe queria dar Quando você nasceu Deve ter chamado você assim Para o povo dela Ah, não Eu falo Loki é irmão de Thor Por conta do filme do Thor Falamos disso outro dia Vamos para casa Agora é hora de irmos para casa Concluindo As cinzas da mãe Volte para o templo De Tyr Exatamente, mano Faz muito sentido Rapaz Agora está aparecendo ali Na direita Confio no que você decidir É isso Aparecendo os Como é que eu falo? Os criadores do jogo Aí na direita Na tela Não Ele foi um soldado Um espartano Todos os espartanos são Treinamos desde o nascimento Nossa vida era disciplina Dever, batalha e morte A vida era cruel E nós a acolhíamos assim Mas Atreus de Esparta Era diferente Diferente Ele sorria Até nos piores momentos Agora a gente vai ter que voltar 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 Ah não, está logo aqui Ele nos deu esperança De que mesmo sendo máquinas de guerra Ainda existia a humanidade em nós Bondade Quando ele precisou Dar a vida em batalha Seu sacrifício salvou Inúmeras pessoas E virou o jogo A nosso favor É isso Eu levei para casa Com seu escudo E o enterrei Com todas as honraias Espartanas Sua lembrança Me confortou Em tempos difíceis Nossa, até a gente descer Isso aqui agora Meu Deus, hein Que loucura Minha rapaziada Se quiser ir para casa Eu entendo Mas aposto que tem Valkirias corrompidas Por aí para libertar Outras pessoas Para ajudar Talvez a mamãe Também tenha mandado A gente para cá Por causa disso Bom O que a Atreus De Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho Ainda bem que escolheram o seu Atreus Loki Nome estranho Chegamos Rapazes Como é bom ver vocês Acho que já enjoei De toda a simpatia Dos anões O que aconteceu Mimer Eles tiraram medidas Até demais E depois Começaram a discutir Por causa do clima Onde quer que a gente Te leve Que tal Até os confins De qualquer lugar Menos aqui Beleza Kratos está aqui Agora Explore com Atreus Continue explorando Conclua favores Para os anões Liberte dragões Viaja para Muspelim E Nilfheim Encontre novos itens Na loja Para obter equipamentos Poderosos Com eles Você pode derrotar Todas as valquírias Corrompidas Rapaziada Parece que chegamos No final Chegamos no final Modo novo jogo Mais permite Iniciar um novo jogo Mantendo os seus equipamentos Hacksilvas E itens obtidos Novo jogo Mais pode ser Acessado A qualquer momento Beleza É isso Minha rapaziada Será que tem como Voltar aqui Agora Agora acho que A gente tem que voltar Para casa Não é Deixa eu ver Aqui em objetivo Deixa eu ver Não concluímos Todos os objetivos Que teríamos Que concluir Nada mais Que justo Vamos ir Para Midgard Antes de voltar A Midgard Preciso avisar Mais tempo Se passou E a nele Começou a cair Quando você Matou Baldur Se tornou outra coisa É um presságio Presságio A chegada do vento Não um inverno qualquer Um grande Inverno Que dura Três Verões Quando acabar Começa Ragnarok De neve Sim Neve Muita neve E depois Um maldito Fim do mundo Mais ou menos Dessa ordem Outra profecia Ragnarok Fim do mundo Não bicho A profecia Não espera Que isso aconteça Por um sem inverno Ô louco Eu contava com você Tô falando É o fim Dá pra sentir No meu saco Até o Brock Falando que é o fim Do mundo Mano Ataque rúnico Pesado Não é só neve Você sabe disso É o fim Dos tempos Olha É isso Vamos comprar Isso aqui Ele quer dizer Que o Fim do Winter Tá aí Galera O último inverno Dos invernos Recurso Olha esse cara Tá atirando Mesmo Descimento Inverno Nevas tenebrosas Mesma coisa Vamos pra casa Então Rapaziada Filha da Morte Na verdade Vamos Começar Por aqui E aqui A gente já Tem que parar Em casa É isso Esperar Mimí está aqui Engoliu a pedra Da unidade Queria voar De novo É Sim Não vai dar Pra gente fazer Não Tem só que esperar A porta Aparecer Um adorado presente Dos gigantes Já que eu viajava Bastante Entre os reinos Acharam que seria Mais conveniente Do que ter um cristal Que eu pudesse perder Olou Eu me preparei Com 16 copos De cerveja Das donzelas Das ondas Meu menino Vai parar De falar Nunca Não Tem que convencer Os gigantes A colocarem O portal Só vai aparecer Quando ele parar De falar Eu quase Os convenci Dá pra imaginar Mimí das tetas De Bifrost Que época Boa Tá, tá, tá Bom Eu vou parar Vou parar Conhecimento Adicionado Beleza E vambora Rapaziada Vambora Pra casa Chegamos Chegamos em casa É meio gelada Mas depois De ter uma casca De árvore Na bunda Já é um avanço Vamos entrar aqui Né Hora de descançar Vou dormir o inverno Todo Pronto Chegamos em casa Se a gente clicar Aqui aparece o que? É É isso Todo mundo cansado Meu filho Todo mundo cansado Anos depois Olha Que isso Mano É o É o Thor Eu tenho certeza Que é o Thor O que é? É o Thor É o Thor A É o Thor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto